Coqueiro Mas é no Maitá, no Maitá, no Maitá Pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Mas onde é? No Maitá, no Maitá, no Maitá Mas é no Maitá, no Maitá, no Maitá Oi, desenrola, desenrola o carreté Quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé Oi, desenrola, desenrola o carreté Quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé Mas onde é? Pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Mas pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Mas onde é? No Maitá, no Maitá, no Maitá Mas é no Maitá, no Maitá, no Maitá Pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Mas pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Mas onde é? No Maitá, no Maitá, no Maitá Mas é no Maitá, no Maitá, no Maitá Olha lá no sítio, tem um pé de cajueiro Uma boa laranjeira, só não pega quem não quer Olha lá no sítio, tem um pé de cajueiro Uma boa laranjeira, só não pega quem não quer Mas pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Mas pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Mas onde é? No Maitá, no Maitá, no Maitá Mas onde é? No Maitá, no Maitá, no Maitá, no Maitá